Pézinho de pitomba mais bonito esse aqui E aí, interessante que a vizinhança aqui Diz que esse bicho é macho Diz que ele bota só as flores Mas não bota nenhuma fruta Vamos chegar perto das flores dele aqui pra dar uma olhada É, uma inflorescênciazinha com Um cacho com várias Várias flores Mas Por incrível que pareça O rapaz aqui da propriedade Diz que ele não bota fruta não Interessante Sabia que tinha bonitizeiro macho Agora pitombeira macho, esse aqui é o Primeiro pé que eu tô vendo É um pé de pitom, não é muito velho, é novo ainda Já bem desenvolvido Sei que tem muito é passarinho aqui Na planta Mas aqui perto tem uma roça, tem umas cocheiras E aí Os passarinhos aproveitam pra vir Pegar aqui Uma água Tem umas abelhas aí nas frutas Nas frutas não, nas flores Que fruta, o bicho não bota fruta não Rapaz, o dono da roça disse que não bota não Pois é Uma pitombeira macho Nunca tinha visto falar É isso aí É isso aí Obrigado.